Música 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 Olha esse filme chinês é maravilhoso Alugui naquela locadora ali da esquina Tem um monte de filme underground Alternativo Bem do jeito que você gosta Você vai adorar esse filme aqui Você vai ver Música 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 Ai, eu adoro esse desenho Vai fumar Oh, eu tava vendo Antes de você pôr, você podia me explicar a sinopse Olha, não dá bem pra explicar Tem que assistir mesmo Eu não quero dar spoiler Mas assim, tem um chinês E tem um vizinho dele que joga um jogo muito doido Que mexe com a vida das pessoas Mas não vou falar mais Você vai ver, você vai gostar Muito legal esse filme aqui, muito bom Tá, amanhã aí Nossa, ele morreu Só por causa da peça do jogo Genial Muito bom, muito bom Quando ele era um filhote Quando ele era um filhote É, foi bom E isso aí Obrigado Sentiu que seu cheiro era de um... Perigo Olha, que legal essa referência Outubro Russo Aquele diretor famosão Puxa, muito bom Muito bom Quando o mundo vira as costas pra você Você vira as costas para o mundo Mas não foi isso que me ensinaram Talvez precise de uma nova lição Repita comigo O quê? Aquele dia Aquele dia Aquele dia Aquele dia Há quanto tempo você me conhece? Você não sabe que eu odeio filme alternativo? Não sabe que eu odeio esse filme que não acontece nada Não tem ação Eu não entendo nada Tem que ficar pensando, 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 pensando Meu Me traz pra ver um Batman Pra ver Clique Cilada Até a Cilada Sabe aquele filme da Cilada? Legal Eu gosto da comédia bacana Agora Agora Bom, amiguinhos, por hoje é só Se você gostou do vídeo Clica aqui embaixo no gostei Se inscreve aqui no canal Pra não perder os próximos Curte a gente no Facebook E segue a gente no Insta Semana que vem A gente vai ver um filme sobre... Pera Sobre o que? Sobre o que é isso, diretor? Ah, é sobre isso aqui Ou algo parecido Tchau Tchau Tchau